E o final de semana já começou muito bem, a Netflix fez o lançamento de vários animes dublados. Foram mais de 30 novos episódios dublados chegando na plataforma. E alguns dos animes que receberam novos episódios foram One Piece, Demon Slayer, Call of the Night e muito mais. Se você estava ansioso para o lançamento de algum desses animes, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou falar e explicar tudo sobre esses 9 lançamentos que acabaram de chegar na Netflix. E eu não sei vocês, mas o lançamento que eu mais estava ansioso para ver foi o de Demon Slayer. Eu realmente amo One Piece, mas eu já adianto lá que o melhor lançamento dessa semana foi Demon Slayer. E o motivo que me fez ficar tão empolgado com ele, eu vou explicar daqui a pouquinho no vídeo. E sobre One Piece, fica ligado que aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas vêm tendo acerca de como vai ficar o lançamento dos novos episódios de One Piece na Netflix. Tá um pouco diferente do normal, mas fica tranquilo que aqui eu vou te explicar tudo direitinho. Mas antes, é claro, se você gosta de animes e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre One Piece e muitos outros animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. O meu Insta tá aí na tela, pra quem quiser falar comigo diretamente. Então se você quer tirar alguma dúvida, é só mandar mensagem. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar pra vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro do Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link pra se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, o primeiro lançamento foi a nova temporada de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, pra quem prefere o nome original. O arco que chegou na plataforma foi o arco da Vila dos Ferreiros, que aborda o momento em que o Tanjiro e o Pilar da Névoa vão pra vila com o objetivo de darem um jeito em suas espadas. Porém, ao chegarem lá, obviamente o caos é instaurado e duas luas superiores aparecem no meio da vila tocando o terror. E é a partir disso tudo que a história dessa nova temporada vai se desenvolvendo. Esse arco chegou na plataforma completo, possuindo todos os seus 12 episódios. E para a felicidade do público brasileiro, todos os episódios já vieram com dublagem. Então nem se preocupe que dessa vez não houve nenhuma polêmica. E sobre a animação dessa nova temporada, ela continua sensacional. Na verdade, dessa vez os dubladores conseguiram ir além e melhoraram em muito a dublagem de Demon Slayer, que já era muito boa. Certamente, nenhum outro anime se compara a Demon Slayer quando se trata de animação. E ver que os traços do anime ainda continuam evoluindo é de certa forma até que assustador. E já foi dito pelos próprios produtores do anime que a animação de Demon Slayer vai melhorar a cada arco. Então isso nos faz pensar, onde é que essa animação vai chegar? Daqui a pouco, a animação de Demon Slayer vai estar tão realista que o anime vai parecer a vida real. Enfim, o enredo dessa nova temporada é um pouco curto quando comparado às outras temporadas do anime. Mas a história continua sim muito boa. Se você ainda não assistiu, corre pra ver, pois vale muito a pena. E agora, o lançamento do queridinho da Netflix, One Piece. Não é surpresa pra ninguém que o anime do pirata que estica agora estará recebendo novos episódios semanalmente. Isso aconteceu justamente porque a Netflix comprou os direitos do arco atual de One Piece, que é o arco de Egghead. Esse arco teve início no episódio 1089. E esse mesmo episódio já está disponível na Netflix. E o próximo, que é o 1090, também já está disponível na plataforma. E inclusive, ele foi lançado exatamente hoje. Pra quem quiser assistir, eu já comentei em um outro vídeo a minha opinião sobre a Netflix ter dado esse salto gigantesco do arco de Sabaode para o arco de Egghead. E particularmente, eu gostei bastante deles terem começado a postar os episódios semanais de One Piece. Pois assim, a plataforma conquista tanto o público que só vê o anime dublado, quanto a galera que já está nos episódios atuais. O meu único problema com isso tudo é que eles não colocaram o arco de Egghead em uma aba diferente. A Netflix colocou os episódios semanais de Egghead junto da aba de One Piece dublado. E eu nem preciso lembrar porque isso é um problema. Basicamente, você está lá assistindo o arco de Sabaode e quando você termina todos os episódios, do nada o próximo que aparece é o 1089. Dando uma enxurrada de spoilers sobre o que acontece no futuro da história de One Piece. Não custa nada para a Netflix simplesmente colocar Egghead em uma aba diferente. Exatamente como ela fez em outros países. Infelizmente, o catálogo da Netflix do Brasil foi um dos únicos que colocou Egghead junto da aba de One Piece dublado. Mas enfim, agora falando especificamente sobre o arco de Egghead. Eu estou gostando bastante de como a história está se desenvolvendo. Eu meio que acompanho One Piece pelo mangá. Então eu já sei de tudo o que acontece. Mas a adaptação que eles estão fazendo para o anime está sendo muito bem feita. E a animação também está de parabéns. Atualmente, eu facilmente coloco One Piece no top 5 dos animes com as melhores animações. O único anime que provavelmente nunca vai sair do top 1 é Demon Slayer. E o motivo disso é muito óbvio, não é? E sobre a dublagem desse novo arco, infelizmente a Netflix não se pronunciou sobre isso. E aparentemente, os dubladores brasileiros de One Piece ainda não foram chamados para dublagem de novos episódios. Então até o momento, a dublagem não está confirmada. E para quem está em dúvida sobre o horário do lançamento de cada episódio de Egghead, eles estarão sendo lançados todo sábado de meio dia. E lembrando, na Netflix os episódios chegam uma semana depois do lançamento oficial do episódio. Então se você quer acompanhar Egghead pela Netflix, fique ciente que nela você terá uma semana de atraso. Mas caso você queira acompanhar sem atraso, é só assistir pela Crunchyroll mesmo. Lá o episódio sai uma hora depois do lançamento oficial. E agora vamos para alguns lançamentos de animes menos conhecidos que chegaram essa semana na Netflix. E o primeiro, depois de ter sido adiado umas 5 vezes, é Call of the Night, que enfim chegou na Netflix. A primeira temporada do anime foi lançada na plataforma, totalizando 13 novos episódios. A animação dessa temporada está muito boa. O único problema mesmo é que o anime foi lançado sem dublagem, ou seja, só tem como assisti-lo legendado. E outro anime que também foi lançado depois de ter sido adiado várias vezes, foi Paripi Komei. O seu lançamento foi praticamente igual ao de Call of the Night. Apenas a primeira temporada do anime foi lançada. Sobre a sua animação, ela está muito bem feita mesmo. Porém, Paripi Komei também veio sem dublagem. E nem fiquem com raiva da Netflix, pois isso tudo não é culpa dela. O principal responsável por esse problema, foi o estudo responsável pelo anime, que não liberou a dublagem. E por fim, outro anime que recebeu novos episódios foi Dungeon Match. Esse é um anime original da Netflix, e mesmo sendo pouco conhecido, ele é muito da hora de assistir. Se você está afim de ver algum anime relacionado a dungeons, feiticeiros, guerreiros, etc., eu recomendo Dungeon Match. Toda semana lança um novo episódio desse anime, e o melhor de tudo, ele já vem com dublagem disponível. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada que eu garanto que você vai curtir. Mas agora eu quero saber de você, o que achou desse novo lançamento? Qual foi o seu lançamento preferido? Foi One Piece? Foi Demolê? Foi DG Mesh? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like que é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos, conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E tudo mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, fuié!